Olá eleitor, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou as regras de conduta para as eleições municipais em novembro, em meio à pandemia do novo coronavírus. O uso de máscara será obrigatório e quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser impedido de entrar. Também será obrigatória a higienização das mãos com álcool em gel antes e depois do uso da urna. O protocolo completo você pode conferir no site tse.jus.br. Até o próximo Boletim!